Elas gostam de peru, elas gostam de maconha Sex, sex, sex Sex, sex, sex Sex, sex, faz piranha Sex, 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 faz piranha Sex, 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 faz piranha Elas que é sexo agressivo depois de fumar maconha Que isso, piranha Sex, 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 faz piranha Ela vai tapa a tropa toda Porque os caras tiram onda Que isso, piranha Sex, 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 faz piranha Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Seque, seque, seque Seque, seque